Olá, hoje eu gostaria de analisar com vocês, numa segunda aula, o aparelho vestibular. Nós já analisamos, noutra oportunidade, basicamente a estrutura e o mecanismo de funcionamento celular do aparelho vestibular. O que eu gostaria de analisar hoje, um pouco mais aprofundadamente, é o funcionamento, ou seja, a parte mais integrativa do aparelho vestibular no nosso organismo. Como ele funciona no nosso organismo. O aparelho vestibular é conhecido, possivelmente por todos vocês, como uma estrutura intimamente relacionada à postura e ao equilíbrio. do nosso corpo, de várias partes do nosso corpo. Devo ressaltar que essa é uma função muito importante, visto que o aparelho vestibular é um sistema que nos localiza no espaço, ou seja, a posição relativa do nosso corpo em relação ao ambiente onde nós estamos. E, obviamente, essa é uma função crucial para o nosso sistema, do nosso sistema nervoso central. Para esta aula, eu imagino que vocês tenham conhecimento da anatomia do aparelho vestibular, que nós já vimos uma parte, da estrutura do cerebelo, visto que o cerebelo é uma estrutura intimamente relacionada com este receptor, que é o aparelho vestibular, e as suas funções estão conectadas muito proximamente. Além disso, o que eu imagino que, e gostaria que vocês já soubessem, é a transdução do sinal sensorial nas células receptoras. Ou seja, como o sinal sensorial se transforma numa informação compreendida pelo nosso sistema nervoso central, que são lá os potenciais de ação. Bom, como o primeiro aspecto da análise das funções do aparelho vestibular, eu gostaria de analisar o nistagmo. O nistagmo, esse movimento ocular. Então, há um outro ponto importante, que é a postura dos olhos. Ou seja, o aparelho vestibular é um sistema essencial para a postura do nosso corpo. Um comprometimento, por exemplo, do aparelho vestibular, o que é relativamente frequente, assim, por exemplo, uma labirintite, por exemplo, nós temos um comprometimento lá do receptor do aparelho vestibular. E aí nós temos comprometimento da postura, às vezes, inclusive, inviabilidade de manter uma postura adequada. Enfim, não pode caminhar, não pode dirigir carro, essas coisas. Então, o aparelho vestibular é essencial para a postura. E também é necessário para a postura dos olhos, dos nossos olhos no espaço. Existe uma relação, então, entre o sistema vestibular e a postura dos nossos olhos. De tal forma que ocorre o seguinte. Nossos olhos, sempre, normalmente, eles, quando o nosso corpo se movimenta, eles tendem a permanecer, por algum tempo, obviamente, fixos num ponto no espaço. Ou seja, se nós estamos parados, nós estamos olhando lá para o fundo, os nossos olhos se mantêm fixos naquela posição. Se nosso corpo se movimenta, por exemplo, faz um movimento de rotação, nossos olhos, por algum tempo, eles ainda ficam fixos num determinado ponto. Depois, claro, eles devem, essa postura deve ser corrigida, porque, enfim, a cabeça dobra mais ainda e eles não conseguem alterar tanto a postura. Então, eles voltam e fazem um movimento no mesmo sentido de rotação da cabeça. Então, existe uma relação entre a postura do nosso corpo, um ajuste postural, na verdade, do nosso corpo, em relação ao ajuste postural dos olhos, que é, que inclui a participação aqui do aparelho vestibular. Esta figura aqui mostra um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que são os dois lados do corpo. Ou seja, aqui nós temos o lado esquerdo do corpo, lá nós temos o lado direito do corpo. Em ambos os lados, obviamente, nós temos um aparelho vestibular. Então, enquanto, se nós fazemos um movimento de rotação da cabeça do corpo, um lado do corpo, um lado do aparelho vestibular, as células são excitadas, são estimuladas. E no outro lado do corpo, ao contrário, as células são inibidas. Então, enquanto um lado aumenta a excitação aqui do aparelho vestibular, aumenta o número de potenciais de ação aqui do nervo vestibular, do outro lado nós temos uma redução dessa estimulação do aparelho vestibular. E isso é importante, é necessário para manter uma postura adequada. E aqui, em relação ao que nós acabamos de ver, nós vamos analisar o que se chama o nistagmo vestibular. Nistagmo vestibular, que em essência é a correção, são as bases neurais envolvidas na correção do movimento dos olhos e sua relação com o aparelho vestibular. Então, aqui em mais detalhes, é o que eu acabei de falar, ou seja, as estruturas envolvidas na postura dos olhos. Aqui, mais abaixo, nós temos o aparelho vestibular. Por exemplo, lá os canais semicirculares, as células ciliadas, nós temos um ramo do nervo vestibular, que faz sinapse aqui dentro, lá já do sistema nervocentral, no núcleo vestibular. E o núcleo vestibular envia projeções para o núcleo óculo-motor ou o núcleo abducente. São dois núcleos, lá no tronco encefálico, que eles enviam projeções para a musculatura dos olhos, a musculatura que mantém a postura dos olhos. Então, se a cabeça gira aqui para a esquerda, esse sistema, através dessa estimulação do aparelho vestibular, aqui através do núcleo óculo-motor e do abducente, contrai a musculatura aqui do reto medial desse olho do lado esquerdo e do reto lateral aqui no olho direito. De tal forma que a contração desse músculo reto medial aqui, desse olho esquerdo e do reto lateral do olho direito, faz com que os olhos tenham um movimento contrário ao movimento de rotação da cabeça. Isso aqui nada mais é do que eu havia dito ainda há pouco. Quando a gente faz a rotação da cabeça, nós estamos, isso a gente sempre faz, estamos, nós olhamos para um ponto fixo no espaço, se a cabeça gira, os olhos ficam por algum tempo fixos naquele ponto do espaço e depois eles corrigem. Essa fixação dos olhos num determinado ponto do espaço em relação ao movimento do corpo, mais especificamente da cabeça, é o que se chama o nistagmo vestibular, é a manutenção da postura dos olhos em relação à postura de todo o nosso corpo. Então, o aparelho vestibular está relacionado com esse movimento dos olhos que é em sentido contrário ao movimento da cabeça. Olhando assim, isso aqui é o nistagmo e a verificação do nistagmo é muito importante na análise clínica de pacientes que estejam inconscientes e que tem algum, possivelmente alguma patologia lá no sistema nervoso central. Então, a verificação do nistagmo é importante. E ela pode ser, e esse nistagmo pode ser medido com maior ou menor precisão. Mas a gente pode ver que o nistagmo tem uma fase rápida e uma fase lenta. A fase lenta é essa fase que é em sentido contrário ao movimento do corpo que está relacionado... Na verdade, os olhos ficam parados. Em essência é isso. Os olhos ficam parados, fixos num ponto no espaço e o corpo é que se movimenta. Então, essa corresponde à fase lenta e essa manutenção postural dos olhos se deve ao aparelho vestibular. O aparelho vestibular é o responsável por isso. Essa fase rápida da postura dos olhos em relação à rotação da cabeça é de controle de outros núcleos localizados lá no tronco encefálico, mas não do sistema vestibular. Portanto, uma pessoa que tem um comprometimento do aparelho vestibular, ela é incapaz de manter os olhos fixos num ponto do espaço quando o corpo se movimenta. Ela não consegue fazer isso. Ou seja, ela não tem essa fase lenta, que em essência, essa fase lenta é simplesmente... Os olhos permanecem fixos num ponto do espaço e o corpo é que se movimenta. Então, isso aqui é o nistagmo e essa fase rápida, talvez vocês venham a ouvir falar, também se chama uma sacada. Sacada. Esse é um outro nome. Uma sacada, ou seja, ele rapidamente faz um movimento no mesmo sentido do movimento da cabeça. Bom, o núcleo vestibular está, e isso é muito importante, relacionado com o cerebelo. Eu vou analisar em algumas partes. Então, aqui nós temos as células receptoras, as células ciliadas receptoras, lá nos canais semicirculares. Aqui nós temos o gânglio vestibular, o nervo vestibular, que penetra lá no sistema nervocentral, faz sinapse com neurônios localizados aqui no núcleo vestibular, como nós tínhamos visto antes. Esse núcleo vestibular envia projeções para o cerebelo, mais especificamente células musgosas, que fazem sinapse com células granulares, que, por sua vez, vão fazer sinapse com células de Purkinje. Esse núcleo vestibular, como nós também vimos no slide anterior, eles fazem sinapse com núcleos relacionados ao movimento dos olhos. Por exemplo, o núcleo abducente, ou núcleo óculomotor, que está relacionado, esse núcleo abducente lá, a contração de músculos que mantém o olho suspenso lá na cavidade ocular. Bom, aqui há um aspecto importante que faz parte, assim, da... que talvez vocês já tenham experiência, certamente todos nós já tivemos experiência, que é a correção visual da postura, ou seja, sinais visuais provenientes lá do aparelho visual podem corrigir a postura. Por exemplo, bailarinos ou bailarinas que giram, fazem aqueles movimentos rotatórios, eles usam o aparelho visual para corrigir a postura, ou seja, depois que para, o aparelho vestibular continua estimulando, ou seja, continua informando para o sistema nervoso central que o corpo daquele bailarino continua girando, mas, de fato, ele não está mais girando. Então, quem é que dá a informação correta para o nosso sistema nervoso central para manter a postura? É o aparelho visual, é a visão. Não, o teu corpo está parado nesse momento. E diz isso lá para o cerebelo, por exemplo, ó, está parado, não está mais girando. Embora o aparelho vestibular, por inércia, essa endolinfa continue a girar aqui dentro, simplesmente por inércia, por algum tempo. Como acontece com qualquer um de nós, não só com as bailarinas. Além disso, e muito importante, o núcleo vestibular se projeta para neurônios motores da medula espinhal. Isso é muito importante. Isso é uma via direta, como vocês podem ver. Lá naquela extremidade estão as células receptoras do aparelho vestibular que penetram aqui no núcleo vestibular que se projetam diretamente para neurônios motores da medula espinhal. Portanto, lesões ou comprometimentos funcionais aqui do aparelho vestibular comprometem decisivamente os nossos movimentos, especialmente movimentos posturais. Porque nós temos essas vias aqui que ficam desequilibradas um lado do corpo em relação ao outro lado do corpo. Deve-se dizer que essas relações do aparelho vestibular com os neurônios motores da medula espinhal é ipsilateral. Significa o seguinte, um comprometimento do aparelho vestibular do lado direito comprometerá músculos posturais do lado direito do corpo. Elas são do mesmo lado do corpo. Essas vias também cruzam de lado e podem ir lá para o córtex cerebral, mas a via direta é ipsilateral. O aparelho vestibular também envia projeções para o córtex cerebral e eu brevemente vou falar sobre isso. Lá do aparelho vestibular, do núcleo vestibular, se projetam para estruturas aqui corticais. Eu gostaria de ressaltar essas duas estruturas aqui. Na verdade, uma só, a área 7, 7A e 7B, ali no córtex parietal posterior, que são estruturas importantes na relação visual, ou seja, na localização espacial do nosso corpo. Essa parte aqui, essa área 7 do nosso córtex cerebral, área 7 de Brodmann, é muito importante na configuração, na percepção da posição relativa do nosso corpo no espaço. Ou seja, aqui do meu lado esquerdo está esse quadro, do lado direito nós temos outros objetos, na minha frente nós temos outros objetos. Então, essa distribuição espacial das várias, do nosso corpo em relação ao espaço, isso é processado por essa, é computado, essa palavra que eu queria achar, por essa área 7. Através de informações tanto visuais, como de informações lá do aparelho vestibular, que também se projetam para essa estrutura. Em resumo, o que nós analisamos hoje, o aparelho vestibular é sensível a estímulos estáticos, a gravidade, e também dinâmicos, aceleração linear ou angular. A ação, e isso é fundamental para o funcionamento adequado, a ação equilibrada do aparelho vestibular dos dois lados do corpo, ou seja, do lado direito do corpo e do lado esquerdo, esse funcionamento equilibrado do aparelho vestibular dos dois lados é essencial para a postura tanto do corpo como a postura dos olhos. Ou seja, apresentar nistagmo quando não há movimento rotatório do corpo significa algum comprometimento central, significa que há um desbalanço, há um desequilíbrio central entre as estruturas que mantém a postura dos olhos. Então, o nistagmo fisiológico é aquele observado quando a gente faz movimentos rotatórios, aí a gente sempre vai ter nistagmo. Mas, se não houver essa alteração postural do corpo, e mesmo assim a pessoa apresentar um nistagmo, significa que é possível que haja um comprometimento do aparelho vestibular, ou de estruturas centrais relacionadas ao aparelho vestibular. Então, o aparelho vestibular é essencial para a postura do corpo e dos olhos, e o núcleo vestibular envia e também recebe informações do córtex cerebelar, ou seja, há uma relação recíproca entre o núcleo vestibular, que está relacionado ao aparelho vestibular, e o cerebelo. Portanto, todo o aparelho vestibular, e esse é o nome que se dá, ou seja, é um aparelho, é uma estrutura que envolve várias partes, tem lá os receptores periféricos, tem o núcleo vestibular, que se relaciona com núcleos relacionados à postura dos olhos, se relaciona com o cerebelo, se relaciona com o córtex cerebral. É uma estrutura bastante complexa, essencial para a postura e o equilíbrio do nosso corpo. Legenda Adriana Zanotto